Olá, Vitória Quintal, para mais uma videoaula para vocês. Que gostoso, né? E sabendo que o frio já está chegando e o cachecol está muito, muito em alto. Como é gostoso usar um cachecol. Ainda mais, o cachecol é bonito assim, colorido, né? Que dá vida e com fio fantástico, que é maravilhoso da Circo. Então, para essa videoaula de hoje, nós preparamos essa peça com muito carinho. Para você que já está inscrito aqui no canal do YouTube de Açacaria. Então, a gente quer te agradecer por você estar aqui, mas pedir para você compartilha, dá um joinha, né? Deixa ali um comentário, é muito importante. Agora, esse cachecol também é para você que está chegando pela primeira vez aqui no canal do YouTube de Açacaria. Muito, muito bem-vindos aqui, viu? Mas não se esqueça, se inscreva aqui. É importante ter a sua presença conosco. E muito obrigada! E se você puder também, compartilhe com outras pessoas, porque faz toda a diferença. Para fazer esse cachecol, nós utilizamos apenas um novelo aqui do fio Fantástico. Então, vamos para a nossa lista de material, para você ver tudo que nós vamos precisar. Vamos lá? De material, nós vamos precisar de uma agulha de crochê número 3, uma agulha de tricô número 5,5 da Circo, uma agulha de tapeçaria, fita médica, tesoura e um novelo só do fio Fantástico da Circo. Ele vem com 250 metros. Ele tem um tex de 400. Olha que legal que ele é. Na sua composição, além de ter 50 metros, 56% de acrílico e 30% de poliamida, ele vem com 14% de lã. Por isso que ele tem esse toque macio. Aqui está o catálogo de fios diferenciados de 2024 da Circo. E aqui estão todas as dez cores do fio Fantástico. Olha que legal! Essas duas cores são novas. Olha que colorido mais lindo que ele vai formando, gente! Olha isso! E esse ponto, ele vai ficando enviesado, fica mais bonito ainda. Aqui nós fizemos, como acabamento, um biquinho de crochê. Vamos supor que você só faz tricô, você não faz crochê. Coloca aqui franjas, mas não franjas comprida. Coloca franjas menores, né? Corta aí com os 22, 24 centímetros, que quando dobra, fica com a metade. Mas não deixa de colocar algo aqui, não, que eu acho que dá um acabamento, tá bom? Essa cor desse cachecol é a 9225 Recife. Então, vamos lá! Colocar 31 pontos e tricotar 1,60 metros, medindo pela parte maior, as carreiras abaixo. O nosso deu 1,60 metros, porque nós só utilizamos um novelo de Fantástico. Se você quer ele bem mais comprido, aí você vai precisar de dois novelos. E você também precisa lembrar que esse ponto, ele é múltiplo de dois mais três. Então, se eu quiser ele mais largo, eu vou fazer ele com mais pontos, ok? Aí, acrescenta nesses 31, mais dois, mais dois, mais dois. Primeira, terceira, quinta, sétima e nona carreira, vão ser feitas iguais. Então, eu vou começar com dois juntos em tricô. Eu já vou começar matando um ponto. Vou fazer asterisco, laçada, dois juntos. E no final, eu vou aumentar um ponto e fazer um tricô. Como eu começo matando um ponto no começo e aumento um ponto no final, é isso que faz ele ficar assim, olha, enviesado, inclinado, ó. Tá vendo? Então, é isso que vai acontecer, ok? Olha, esse daqui, nessa largura com 31 pontos, ele ficou, vou fazer aqui na parte reta, ó. Ele tá aqui com 16 centímetros de largura, ok? Se você quiser mais largo, você acrescenta mais pontos. Então, vamos lá. Primeira carreira. Dois juntos em tricô. Eu vou fazer aqui nesse fio liso, pra vocês se enxergarem melhor. Então, ó, dois juntos em tricô. Um e dois. Matei um ponto aqui. Pronto. Agora, eu vou fazer laçada, dois juntos, laçada, dois juntos, a carreira toda. Laçada, dois juntos. Laçada, dois juntos. Dois juntos em tricô, tá bom? Laçada, dois juntos. Laçada, dois juntos. Olha, laçada, dois juntos. Sobrou um ponto na agulha, ó. Só um. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar um ponto e vou fazer um tricô. Então, eu venho aqui, ó, de trás pra frente, ó. Pego lá atrás, ó. Bem aqui atrás. Saio aqui no meio do meu trabalho, ó. Faço um aumento, ó. Aumentei um ponto, mas eu não derrubei da agulha. Agora, eu pego ele pela frente aqui e faço um tricô. Pronto. Virei. Segunda carreira de todas as pares, tricô. Então, eu vou vir aqui e vou fazer essa carreira toda, toda em tricô. Pronto. Já fiz. Agora, vamos pra terceira. A terceira, de novo, é igual a primeira. Então, eu vou começar lá de novo, ó. Dois juntos em tricô. Daí pra frente, laçada, dois juntos, laçada, dois juntos. No último ponto, eu vou aumentar um ponto e vou fazer um tricô. Olha, cheguei no final. Laçada, dois juntos. Vou vir de trás pra frente. Vou fazer aqui um aumento, mas não derrubo da agulha. Pego pela frente e faço um tricô. Pronto. A terceira carreira, vou fazer tricô. Aliás, a quarta carreira, vou fazer tricô, porque a terceira é igual a primeira. A quinta, igual a primeira. A sexta, tricô. A sétima, igual a primeira. A oitava, tricô. A nona, igual a primeira. A décima, em tricô. Agora, aqui, ó. Vai ficando desse jeito, ó. Tá vendo, ó? Exatamente isso. Ele vai ficando de bico, ó. Ok? Agora, vamos fazer a décima primeira carreira. Então, aqui ficou ponto aberto, tá vendo, ó? Ponto aberto. E aqui ficou ponto fechado, tá bom? Então, vamos nessa. Primeira carreira, é, décima primeira carreira. Eu vou fazer dois juntos. Sempre eu preciso fazer isso, que é pra ele continuar ficando enviesado. Eu venho aqui e faço, ó, dois juntos em tricô. Pronto. Agora, eu vou fazer um tricô meia, um tricô meia, direto. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, e um tricô, e um meia. Lá no final também, sempre, sempre, vai ter que sobrar um ponto, sempre. Porque eu vou aumentar um ponto e vou fazer um tricô, como tá aqui, ó, tá vendo? Então, eu venho de trás pra frente, eu aumento um ponto, deixa eu trazer o fio pra frente, ó. Venho de trás pra frente, aumento um ponto, e não derrubei. Aqui, viro, e faço um tricô, ok? Virei. Segunda, a carreira número par, que vai ser a décima segunda carreira, tricô. Então, você vai vir aqui no avesso, e vai voltar tudo em tricô. Eu já volto aqui, já. Agora, eu vou pra décima terceira carreira, vai ser igual a décima primeira. Então, eu vou começar com dois juntos em tricô, aqui. Aí, eu vou fazer um tricô, um meia, um tricô, um meia, todinha. Um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia. Um meia, um meia, um meia, um meia, um meia, um meia. Trago meu fio pra frente, e aí, olha, aqui, ó, aumentar um ponto e fazer um tricô. Tá vendo, ó? Tinha esquecido de colocar aqui, mas tem esse um tricô. Então, eu venho aqui, ó, de trás pra frente, ó, bem lá de trás pra frente, pego aqui, ó, faço um tricô, como é o aumento. Não derrubo da agulha. Venho por aqui e faço de novo. Pronto. O trabalho, ele vai ficando dessa maneira. Olha que legal que fica. Eu fiz aqui num fio liso, que é pra vocês enxergarem melhor. Olha. Então, o guarda, ele vai ficar aqui, olha, ponto aberto e aqui ponto fechado. Que ponto que é esse aqui, ó? Esse ponto é o ponto areia, só que feito ao contrário, né? Porque o ponto areia é no direito tricô e no avesso sanfona um por um. Aqui a gente inverteu, que a gente queria ele bonito desse jeito, ó. Então, nós fizemos um por um, né? Um tricô meia, um tricô meia. E o avesso voltamos todo em tricô. Olha lá, ele fica assim, ok? Feito o metro e sessenta, vocês vão arrematar. E daí, aqui na parte de baixo, nós vamos fazer um biquinho de crochê. Vou pegar aqui esse fio. Olha, peguei o fio, dou assim um nozinho, ó, desse jeito, ó. Tá vendo? Coloco a minha agulha aqui e já vou lá pro meu trabalho, lá na ponta. Vou prender com ponto baixo. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Aí, vocês vão fazer, ó. Segura aqui com a unha. Faz mais três, ó. Um, dois, três. Vem nesse terceiro, faz aqui um ponto baixo. De novo, ó. Um, dois, três. É um picôzinho que eu estou fazendo, ó. Vem nessas duas argolinhas. Faço aqui um ponto baixo. De novo, ó. Um, dois, três. Venho aqui nessas duas argolinhas. Faço aqui um ponto baixo. Vocês vão ver que ficou três picôzinhos assim, olha, reto. Mas eu quero eles fechados como se fosse uma florzinha. Então, venho aqui, prendo aqui no primeiro, ó. Bem no primeiro. Pode ser com ponto baixíssimo. Tá vendo, ó? Ele vai ficar uma florzinha. Daí, você vai fazer mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vai dar um espaço e vai prender lá com ponto baixo. Pronto, ó. Ele já vai ficando esse penduricalho. Eu adoro esse tipo de acabamento. Porque, olha, eu acho que fica tão charmosinho, né? Tão bonito. Ah, Vitória, eu quero o meu um pouquinho mais comprido. Faz mais, faz cinco, seis correntinhas. Ok? Mas esse é um cachecol super lindo. Com esse fio fantástico da Cerco. Viu como é super, super fácil de ser feito? E se você quiser ele mais comprido, você pode comprar mais um novelo do Fantástico, né? E fazer ele maior. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Compartilha com outras pessoas. E lembre sempre, é muito importante a sua presença aqui no canal do YouTube de A Sacaria. Se puder, compartilhe com outras pessoas. Porque faz toda a diferença. E pra você, hein, que chegou pela primeira vez, não saia daqui sem se inscrever. A sua presença aqui também é muito importante. Eu quero aqui agradecer todo esse carinho. Só lembrando a vocês que muito em breve teremos mais dicas pra vocês, tá bom? Ó, beijo grande! Tchau, 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 tchau.